A gente juntou esses 49 produtores de 37 marcas e construímos tudo nós mesmos. As colaborações entre eles foram todas de parcerias, a construção desse próprio espaço que é a loja agora, nós mesmos que pintamos, construímos, fizemos essa loja e aí os gastos que a gente teve com a estrutura do espaço e a manutenção é dividida igualmente entre todos os produtores. Isso acaba dando um valor final muito razoável, que cabe no bolso de cada um e dá em contrapartida uma oportunidade muito interessante de estar num ponto muito comercialmente interessante da cidade, sem precisar pagar uma fortuna de aluguel e dando essa possibilidade de girar, principalmente nesse período que a gente está vivendo de crise, que todo mundo fala que o mercado está desaquecido. A gente tem uma história diferente para contar e a gente viu que o mercado estava meio devagar e a gente quis nós mesmos acelerar isso de uma forma diferente. A gente estava querendo procurar uma saída diferente para continuar girando. E a gente aproveitou o momento do Natal com essa produção local que é super talentosa e criativa. Giramos um modelo de negócio que coube no bolso de todo mundo e conseguiu desenvolver 37 marcas daqui. E isso é muito legal. E isso ocasiona muito com o nosso propósito de empoderar essa economia criativa. A proposta da Amoca sempre foi manter contato direto com os produtores. Então desde o início a gente fez uma entrevista com eles, sempre procurou saber da história por trás dos produtos para poder trazê-los aqui para a loja. E acaba que eu e a Fabi ficamos na loja também o dia inteiro. Então a gente pode passar toda a história de todos os produtos para os clientes. Então eu faço, por exemplo, desse mel aqui das Redesimolhados. Ela desenvolveu ele enquanto estava no Bootcamp da Amoca. E é um mel que ela traz para o produtor lá de Alvinópolis. É um casal que eles mesmos vão até a floresta para poder buscar um farro de mel. Então eles enviam para ela. Então tem toda uma história, a embalagem, ela pensou. E o resultado está sendo bem bom, bem interessante. As pessoas têm buscado muita gente. Muitas pessoas chegam conhecendo a história de cada um por trás disso. E isso agrega muito valor. Você não está comprando um produto que é igual a 100 outros que tem na prateleira do shopping. Você está comprando um produto de um produtor daqui, que tem um super talento, super criatividade. e que provavelmente ele produziu só um daquele e você está incentivando ele a continuar. E está incentivando ele a ir mais longe. E isso é mais importante. Isso economicamente é muito legal para Belo Horizonte.